Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e galera, bora testar hoje a Merlin de Praia junto com a Filor, beleza? Pra ver se vai fazer um bom combo. Então basicamente esse aqui é o time, tá? Filozinha, Merlin de Praia, Kyo. No lugar do Kyo, o único personagem que eu consigo ver se encaixando aí é o Hijack, tá? Pra poder debuffar ali, pá. Mas o Kyo é infinitamente melhor. Equipamentos. Ataque e dano crítico, ataque e dano crítico, HP e defesa e HP e defesa, beleza? Em relação às associações, é muito importante que o Sariel Verde esteja na Merlin, tá? Porque a gente vai bater duas vezes com ela antes de bater com a Filor. E aí vai destacar mais alguns debuffs no inimigo, beleza? Food de classe de combate, pra gente ter certeza de que vai começar, né? Lembrando, a conta é do Nepo, não é minha. Muito obrigado, mano, por emprestar e só bora. Ei, tchau. Time de... Hum, beleza. Vamos lá. Pá. Cara, acho que eu vou bater primeiro com essa, tá? Porque caso esteja com food de evasão, por algum motivo, e aí a gente ainda não se ferra. Ah, pior que não faz diferença, agora que eu me liguei. Ó, vai destacar mais uns debuffs, tá vendo? Por isso que o Sariel Verde é tão importante na Merlin. Vai, garoto. Boa. Muito bom. E vamos fazer basicamente a mesma jogada de novo. Beleza. Mais debuff nos inimigos. Um, dois... Que merda. E, Filor. De boa. Mano, agora que eu me liguei, ó. Bati demais no Arthur, né? Beleza. Nois. Tá, ele tá com... Imunidade. Vamos de Merlin de novo. E, Loh. Cara, Merlin é muito, muito roubado nesse sentido, né? E, Loh. O time tá aguentando, mano. Deve tá com a... Com a Elizabeth, né, velho? Elizabeth tá regenerando muito HP. Regenera. Regenera. Meu Deus, matou o Filor mesmo. O Travado tá zoando com a minha cara, galera. Tá, vamos lá. Nossa, esse RNG foi de matar. Mas tá bom. Bora matar logo esse Arthur, que tá enchendo nosso saco e não é de agora. Acho que é o Twigo que tá com o Tarmiel, né? É. Ahn, pá. Bora lá. Beleza. Realmente, cara. Imunidade contra o Deboe. Tá bom. Menos mal. Essa Elizabeth encheu nosso saco, velho. Será que é 6, borracha 6? Espero que não. Deve ser sim, né? Doeu. Mesmo travado os efeitos. Beleza. Vamos lá, né? Ah, e agora que eu me liguei que eu tava lascado, né, galera? Tá. Beleza, meus irmãos. Mas agora, é agora. O Kyo tá liberado agora, né? Tá imortal de novo ali o... Tá imortal de novo, descramado. Kyo, pá, pá. Vamos lá. Bater na Elisa porque se a gente matar ela... Basicamente, a gente já nerfa essa cura absurda, chata. Tá imortal de novo. Matar esse baita todo desse Reinhardt, acabou o fight. Cliquei nele? Não. Boa, Lê. Você tá... Tá mitando, cara. Mas eu vou ficar... Eu tô de boa, porque eu sei que a gente não mataria. Porque a gente bateu 300 e poucos K. E ele tinha 400 e poucos de vida. Então, tá bom. Cara, foi chato essa, viu? Esse time com regeneração lá, putz, chatão. Próximo. Beleza, mano. Os times de ban. Galera, o time de ban é o menos indicado pra gente pegar contra esse time aqui, tá? Infelizmente, cara. Na moral mesmo. Vamos lá, né? Vamos começar com a mesma jogada. Um dos times mais chatos pra gente pegar, velho. Mas, Filózinha, se tu quiser matar... É nóis, viu? Boa. Boa, Filó. O Arthur foi de base. Meio caminho andado já. Botou o Twigo. Tá. Tá com evitar. Tudo bem. Pô, que lindo. Lindo. Lindo demais. O que a gente vai fazer? Vou bater com a Merlin. Vai pegar a evasão e vou dar ali duas tapas com a Filó. Eu acho que é suficiente pra gente finalizar. Vai dar evasão nesse baitolo aqui, né? Vocês estão ligados, né? Deixa eu ver quem é que tá com... Não interessa, né? Entendeu? Opa, tá de boa. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Bora lá. Pegou a evasão. E agora receba. Acabou. Pronto, não foi tão chato. O Arthur morreu, basicamente, já deu aquele chan. E o que trava atrapalhando a gente era aquele Elisabeth de sub, né, cara? Aquele Elisabeth enche muito, muito, muito o nosso saco. Porque ela regenera muito, cara. Todo turno regenera demais. E o Tarmiel Red, como a gente bate em área, travava os efeitos e aí diminuía o nosso dano ainda mais. É um saco. Próximo. Beleza, mano. Um time de... Demônio, né? Bora ver se eu tenho que ir com o Tarmiel aqui pra mim mirar em outro personagem, né? E... Sariel. Tá, né? E... Tarmiel, tá aqui. Ah, mas é o azul. É o azul. Ou eu não cliquei? Eu acho que eu cliquei errado ainda, se eu não olhando aqui. O Tarmiel é o azul. Tá, vou bater então no Chandler. E... Filó. Ó, dá mais um debuffzinho. Não é perfeito, mas quebra um galhão. Tchau. Boa. Boa. Ficou a Estaduncia vivo, né? Afinal, Tarmiel Red, estão ligados? Mas é isso. Acredito que não é a melhor composição, tá? A Merlin Festival é bem melhor. Mas... Roda de boa, tá? Não sei que não roda. Se você for um cara mais paciente, não quiser ir naquela mecânica de finalizar num turno só, é mais de boa ainda. Porque o Kyo vai estacando, né? É aleatório, pode pegar no outro personagem e tal. Então, se você tiver paciência, o que você pode fazer? Você vai, por exemplo, travando aqui... É... Vou fazer agora, né? Basicamente agora aqui com vocês. Ahn... Vou... Vou mexer aqui. Você vai travando as habilidades dos inimigos, tá? É... E aí, fica estacando o incendiar na cabeça, até ser o momento certo de fazer a finalização. Por exemplo, agora. Todo mundo parado, não vou fazer nada. A senhora tem um card da Filó na mão e você finalizaria todo mundo de boa, entendeu? Então, é um ótimo time. Funciona muito bem. É um dos mais chatos que tem. Acredito pra ser... Se você for um cara paciente, a melhor composição não é com o Kyo, tá? É com o Hijack. Por quê? Porque não importa o time que você pegar, você sempre vai travar os Klye deles, tá ligado? Então, o Hijack se encaixa até um pouco melhor do que o Kyo aqui, se você for um cara mais paciente. Mas se você quiser finalizar no primeiro turno, o melhor boneco é o Kyo, tá? Próximo. Beleza. Agora, galera, a gente pegou o time brabo de Filó, hein? Então, é... Esse é o momento pra saber se realmente o negócio funciona ou não. Tá? Beleza. Tá. Então, eu vou bater na Merlin, tá? Que, normalmente, ela é a que fica viva, enchendo o nosso saco. Então, bora ver o que dá. Mais dois debuffzinhos. Borda na Merlin. E agora, Mr. Filó. E é isso. Echidna ficou viva. Parabéns. Mas, basicamente, acabou o fight e conseguimos ganhar. Mesmo que... Como é a vez do inimigo aí, a gente tá de boa. Porque, basicamente, ele só pode dar os cards de debuff. E é isso, galera. Eu curti bastante esse time. Lembre-se. O Nepo, a conta dele é braba, tá? Todo mundo tem skins. É um negócio diferenciado mesmo. Beleza? Não compare com uma conta free-to-play, tipo a nossa. Beleza? Então, né? Saiba que é bom. Mas, pra free-to-play, tem suas limitações. Tá bom? Então, é basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Bora fazer a finalização desse fight. E encerrar a nossa participação aqui, né? Receba. A gente vai travar ali. Beleza. A gente finaliza. E é isso, meus manos. Não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado. E se você tiver algum teste louco, né? Parecido com esse aqui, que não é a melhor composição, mas é no mínimo interessante de se ver. Deixem nos comentários que eu posso fazer um teste aí futuro com vocês, tá? Tchau. Beleza? Muito obrigado por assistir, galera. Se inscreve no canal. Um abraço. E... Fui!